Agora vamos para Araraquara, onde carros abandonados em vias públicas estão na mira da Prefeitura. Murilo, os detalhes com você então. É isso mesmo, André. Aqui na cidade de Araraquara foi atualizada a lei que trata da remoção de veículos em situação de abandono. Anteriormente, a lei previa que os veículos que estivessem em situação de abandono, a partir do momento que um guarda municipal ou um agente de trânsito identificasse aquele veículo, o automóvel seria notificado e por 30 dias o proprietário daquele veículo ia ser procurado para que ele pudesse legalizar aquela situação ou recolher aquele veículo da via pública. Portanto, houve uma atualização também na lei federal, nos órgãos competentes que tratam das leis de trânsito e tirou esses 30 dias. Não é mais preciso. Então, Araraquara já está com a lei atualizada. A partir do momento que um agente encontrar aquele veículo e o automóvel estiver em situação precária, com vidros quebrados, lataria enferrujada e caracterizar a falta de segurança naquele local, porque um suspeito pode se esconder naquele veículo ou até mesmo acumular água e causar dengue na região onde aquele automóvel está. Então, aquele veículo vai ser recolhido de forma imediata. Nesta manhã, nós conversamos com o secretário que trata dos assuntos de segurança pública aqui no município, que contou mais detalhes sobre essa lei. Acompanhem. O que nós fizemos foi exatamente agora adequar a legislação federal, que ela tem, hierarquicamente, ela tem força para se sobressair à legislação municipal. Então, nós fizemos a adequação legislativa para que o ordenamento jurídico do município estivesse de acordo com o ordenamento jurídico da União. Olha, André, essa lei já está em vigor, portanto, os agentes fiscalizadores aqui da cidade já estão de olho e para se encontrar veículos nessa situação, será de imediato recolhida a um pátio aqui do município. Eu volto com você, André. Obrigado, Murilo, pelas suas informações direto aí de Araraquara.